Está de volta à cadeia o bandido conhecido como Negão. Antônio Kleber dos Santos, hoje com 29 anos, foi o criminoso que em maio de 2009 baleou um policial de trânsito no peito após assaltar uma joalheria no Parque Moscoso. O soldado Marcelo Fachini seguia para uma formatura no quartel. Tentou impedir a fuga do marginal. Antônio chegou a fazer uma jornalista refém durante o cerco que contou com o helicóptero da PM. Na época, Antônio foi ferido e preso. Na noite desta quarta-feira, policiais da primeira companhia da PM de Vitória prenderam Negão de novo, agora por suspeita de tráfico. Com ele foram apreendidos crack, cocaína, dois revólveres calibre .38 e munição. William Moraes e Adriano Alves faziam parte do bando de Antônio, segundo a PM. O bandido suspeito de ter atirado no policial de trânsito foi preso com os comparsas no alto do Morro Forte São João. Antônio guardava em casa as armas e dentro de uma meia as drogas e a munição apreendidas. Na hora que a gente fez ali a detenção do Antônio, a gente reconheceu ele já, porque na época ele tirou um policial dentro do Parque Moscoso, foi bastante vinculado na mídia. Então a gente já viu ele, já reconheceu ele sendo o autor da tentativa de homicídio na época. Os policiais da primeira companhia da PM fazem abordagens constantes em morros da capital, onde existe atuação do tráfico. Ontem, no Forte São João, a população colaborou com o trabalho da polícia. A gente tem recebido denúncias de moradores e se sentem incomodados ali com tráfico de drogas, com pessoas portando armas no local. Foi bem diferente na abordagem desta mesma equipe da PM, sexta-feira passada, na região de Gurijica. Um suspeito de tráfico foi morto pelos militares e outro ficou ferido. A população se revoltou contra a polícia. Um ônibus foi incendiado. Segundo o soldado, isso ocorreu porque moradores são ajudados pelos traficantes em troca de apoio. Os traficantes pagam o ida de moradores a hospitais, pagam cesta-base para moradores, dão dinheiro para moradores, eles dividem, fazem ali um rateio do dinheiro do tráfico para comprar o silêncio e apoio de alguns moradores. E geralmente são parentes deles, não é a maioria, mas alguns deles acabam se corrompendo. E esses moradores se voltam contra a polícia? Eles se voltam na tentativa de marginalizar o serviço da polícia para desvalorizar ele, para que a população não denunciem por achar que os policiais são bandidos, mas isso não tem acontecido. Felizmente a população tem conseguido distinguir o joio do trigo e tem denunciado os traficantes que moram nesses locais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.